Mais um dia de pé no plantão E a favela vendendo um milhão Tá seguindo certinho do patrão E aqui nós segue pesadão E no baile nós brota de trem A casinha com o quente vicente Quem tá de frente é o WLV Tem que respeitar As piranha vem e logo vem A marola já virou costume Baseado com lança perfume Essa aí é a nossa rotina E nós segue na vida bandida Nós trafica Nós trafica um tempão Dia a dia é nóis na luta Defendendo a facção Nós trafica Nós trafica um tempão Dia a dia é nóis na luta Defendendo a facção Nós trafica Nós trafica um tempão Dia a dia é nóis na luta Defendendo a facção Nós trafica Nós trafica um tempão Dia a dia nós na luta, defendendo a facção Mais um dia de pé no plantão, e a favela vendendo um milhão Tá seguindo certinho do patrão, e aqui nós segue pesadão E no baile nós brota de trem, a casinha ocupante de cem R10 e meota também, as piranha vem e logo vem A marola já virou costume, baseado com lança perfume Essa aí é a nossa rotina, e nós segue na vida bandida Nós trafica, nós trafica um tempão Dia a dia nós na luta, defendendo a facção Mais um dia de pé no plantão, e a favela vendendo um milhão Tá seguindo certinho do patrão, e aqui nós segue pesadão E no baile nós brota de trem, a casinha ocupante de cem R10 e meota também, as piranha vem e logo vem A marola já virou costume, baseado com lança perfume Essa aí é a nossa rotina, e nós segue na vida bandida Defendendo a facção, nós trafica, nós trafica um tempão Dia a dia nós na luta, defendendo a facção Mais um dia de pé no plantão, e a favela vendendo um milhão Tá seguindo certinho do patrão, e aqui nós segue pesadão E no baile nós brota de trem, a casinha ocupante de cem R10 e meota também, as piranha vem e logo vem A marola já virou costume, baseado com lança perfume Essa aí é a nossa rotina, e nós segue na vida bandida Nós trafica, nós trafica um tempão Dia a dia nós na luta, defendendo a facção Nós trafica, nós trafica um tempão O melhor do clube dar com ele mesmo WLVDs, porra!